Fala pessoal, tô trazendo pra vocês mais um vídeo, vídeo muito esperado aí na semana, onde eu trago pra vocês todas as tarefas épicas da semana 4. Mas antes de começar, vou dar um aviso pra vocês, porque muita gente me pergunta, ah, não tô achando os meus desafios, não apareceu desafio. Gente, eu trago o vídeo antecipadamente pra vocês. Os desafios só saem na quinta-feira, às 11 horas, tá? Então, não se preocupem se não estiver aparecendo, vai aparecer amanhã pra vocês, tá? Tô gravando o vídeo na quarta-feira. Então, sempre faço isso pra aqueles que são novos no canal. Beleza? Então, já deixa o like aí, se inscreve no canal aí, tamo quase chegando a 30 mil inscritos. Também, se puderem, tá me apoiando na loja, vai tá me ajudando muito. Beleza? Então, sem mais enrolações, vamos lá pros desafios. Uma notícia aí pra vocês, muito fácil os desafios dessa semana, vai tá bem tranquilinho pra tá completando. XP rapidinho aí, XP fácil demais. Então, vamos lá. Primeiro desafio, ateie fogo a estruturas, tá? A gente vai ter que atear fogo em 10 estruturas. Esse desafio é muito fácil de tá sendo completado. Você pode tá completando ele aí. E eu aconselho, a dica é, cai no bosque choroso, pegue o vagalume e jogue nas estruturas. Se jogar na árvore, conta. Se jogar aí na casa, também conta, tá? Dá pra você fazer com o arco, mas eu acredito que com os vagalumes é bem mais rápido. Segundo desafio, vasculhe baús. Você vai ter que vasculhar 7 baús. Nada mais fácil do que esse desafio, né? Você completa ele aí, jogando qualquer modo. Então, rapidinho você completa, vasculhe baús. 7 baúzinhos você tem que vasculhar rapidinho. Terceiro desafio, elimine oponentes com armas de raridade rara ou superior. Ou seja, as armas azul, roxa e laranja, além da área ali, tá? Então, qualquer uma dessas armas que você tiver utilizando e eliminar o oponente, você vai tá ganhando XP. São 3 oponentes que você precisa tá eliminando com essas armas pra você tá conseguindo completar aí essa missão. Beleza? Então, vamos lá, pessoal, pra mais uma missão aqui. Nessa missão, a gente vai ter que tá usando um arco ou uma granada de onda de choque em animais selvagens, tá? Pode ser qualquer animal selvagem. O caso aqui, a minha dica é pra você cair na coleta colossal. Aqui tem 3 javalis. Você pode tá utilizando aí o arco e a granada, se você encontrar por aqui, neles. Então, fica bem mais fácil de você tá completando essa missão. Beleza? E a outra missão, que também dá pra ser completada aqui na coleta colossal, tá? É dome animais em diferentes partidas. Então, você vai ter a chance de tá domando animais aqui, porque você tem os javalis. Porém, tem que ser em diferentes partidas. Então, caia 3 vezes aqui que você vai tá conseguindo completar, tá? Lembrando que não tem no solo... É, que não tem na equipe tumulto. Só tem na solo, dupla e esquadrão. E como você doma os javalis? Você doma o javalis através aí do milho, maçã, jogando no chão e apertando o botão domar. Porém, você também pode tá conseguindo completar aí e domando os animais através da capa de caçador. Você vai precisar de dois ossos e uma carne, você vai fazer a capa de caçador. E aí você pode tá chegando perto dos animais e domando, tá? Você pode domar tanto o lobo quanto os raptors também, tá? Tanto o lobo quanto o raptor, se você quiser domar, você vai precisar aí... É, tá utilizando a carne, tá? Se você não for utilizar a capa de caçador, você vai precisar utilizar a carne pra você tá domando. Próxima missão, pessoal, é pra gente tá dando dano com o reciclador, tá? Reciclador, pra quem não sabe, é a nova arma aí do jogo. Trouxe um vídeo falando pra vocês sobre que você vai precisar dar dano com ela, tá? Pra você tá encontrando essa arma, eu apenas encontrei por enquanto em saques no chão, tá? Mas ela deve tá aparecendo aí pra gente nos baús também e em outros lugares. Porém, tipo, não é tão difícil de você tá achando, ela tem na equipe tumulto e assim que você achar, você vai ter que dar dano. Tem duas formas de você dar dano com ela. O primeiro é você atirando no seu inimigo, então você vai conseguir dar dano, 75 de dano se você tiver carrara. E também você sugando o seu inimigo, né? Se você apertar pra recarregar ali, né? No L2, no meu caso. E aí ele vai ficar sugando, tirando 1 de dano. Então tem essas duas maneiras. Aconselho você a usar a primeira que eu acho que tira mais dano e é mais eficiente, principalmente se for na equipe tumulto. Beleza? Então tá aí a informação pra vocês sobre o reciclador. Você vai precisar fazer 300 de dano aí com ela pra você tá conseguindo completar. Como eu disse pra vocês, as missões não tão muito difíceis nessa semana. Vamos lá então, pessoal, pra mais um desafio, tá? O último desafio das tarefas épicas é pra gente tá revivendo um companheiro, tá? Muito simples. Você pode simplesmente cair em um lugar, mandar seu companheiro tomar dano de queda e morrer. E aí você pega e revive ele, né? Mas toma essa certeza aí que você vai conseguir tá morrendo na primeira aí, né? Eu chamei o Jão pra me ajudar. Ele tomou dano ali e eu revivi ele. E aí você vai ter completado a missão. É só reviver um companheiro aí que já completa pra vocês. Caso você não tenha nenhum amigo pra tá jogando dupla, alguma coisa assim, jogue no aleatório. E se alguém tentar morrer, você tenta reviver, faz alguma coisa assim do tipo. Libera o microfone, pede pra alguém morrer pra você conseguir reviver, beleza? Ou tenta achar algum amigo aqui nos comentários, tranquilo? E por último, pessoal, só pra comentar com vocês como que vai ser as missões lendárias dessa semana. Nessa semana aqui a gente vai ter que tá causando dano com armas primais, tá? Pode ser qualquer arma primal que você encontrar no jogo. A 12, rifle de assalto, a pistola, a SMG, o arco primal também. Pode ser qualquer um desses que vai tá contando, tá? Então você vai tentar jogar o máximo que você conseguir apenas com armas primais pra você dar bastante dano, tá? Último estágio você precisa dar 12.500 de dano. E aí você vai conseguir toda a XP, tá? Não tem nenhum item gratuito. É apenas XP que a gente vai tá recebendo dessa vez. Beleza? Com isso eu trago pra vocês todas as tarefas dessa semana. Espero ter ajudado vocês. Tamo junto. É nóis!